Eu to mega tropa, tipo estou nesse vosso corpo Os mundos ficam loucos, estão nas tristes e pedirem votos Tipo é presidente, mas nem partido ele tem Tipo todo estamaquete, mas nem pensei ele vem Estou construindo a sire, com as rimas e os beats Longa a time nessa cena, mais que as suas mangas de vinte Mãe que sopra, que nem roubei um banco nos filmes Tipo veres de moto atrás, trago umas blingas Tudo na cabeça, então estou na cabeça da queda Comida de presidente na mesa, todo estou cumprindo a promessa Por onde eu passei, vinte likes em cada segundo Da seta minutos que eu parei, todos calaram que nem mudos Manica não mudo, tenho letras e sempre luto Sou mesmo um fruto, de cota de um sou um futuro Meu beat tem corrente forte, por isso sempre tenho fatura Nunca me deram corte, eu sou mesmo um cara de sorte Estou a favor dos meus bratas, que ficam aqui na estrada Jota onde já vamos estar nice, não as bolachas da nice Nos domingos na missa, e passamos da mesquita Juro que a munha pita, se me ver seja culpa da Rita Eu sou um mega drop, juro manica sou um mega drop Eu sou um mega drop, eu sou um mega drop Quilo manica sou um mega drop, aquilo é da shit Estou a favor dos meus bratas, que ficam aqui na estrada Jota onde já vamos estar nice, não as bolachas da nice Nos domingos na missa, e passamos da mesquita Juro que a munha pita, se me ver seja culpa da Rita Eu sou um mega drop, juro manica sou um mega drop Eu sou um mega drop, eu sou um mega shit Quilo essa shit, eu sou um mega shit Fala pra ele, eu sou um mega shit É só tem w ir do Ehe chate u tru 4 life 4 life 5 5 6 6 6 7 7